Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. No último vídeo eu mostrei pra vocês coisas que só existem no McDonald's aqui no Havaí, mano. Tinha umas comidas muito loucas e hoje eu vou mostrar pra vocês uma parada bem diferente do que eu já mostrei. Uma rede de fast food que eu nunca mostrei, pessoal, nunca mostramos essa daqui, né? Acho que não. Nunca mostramos e tem um detalhe muito importante sobre essa rede de fast food. Essa rede de fast food já ganhou o melhor lanche, esse lanche aqui, ó, que vocês vão ver hoje, já ganhou como o melhor lanche de todas as redes de fast food durante o ano, né? No campeonato, sei lá como é que é feito isso, mas eu vi que eles ganhou como o melhor lanche do ano, o que é esse lanche que a gente vai comer. E essa rede especial, essa rede de fast food ela é diferente, tem umas coisas que a gente não acha nas outras redes de fast food aqui, tipo McDonald's, Burger King, ela tem umas paradas diferentes. Então, hoje eu vou mostrar pra você esse lanche que já foi campeão, mas umas outras coisinhas dessa rede de fast food, vamos experimentar já nesse vídeo sem enrolação nenhuma. Eu não consegui mostrar a rede fast food pra vocês por conta do corona, então a gente fez o pedido pelo Uber Eats e esse pedido deu 41 dólares e esse pedido 41 dólares já faltando coisa, né? Porque faltou um milkshake de hora que a gente tinha pedido e que não veio, então 41 pra faltar um negocinho ainda, hein? Eu vou pedir o refund disso aqui, porque isso aqui foi sacanagem, não me deram um milkshake de hora que tá faltando. Enfim, sem mais delongas, sem enrolação, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, esse canal que é completamente gratuito. Se você esqueceu seu like, deixa o like que o like vai ajudar muito a gente a pagar essa comida que a gente vai mostrar pra vocês agora do Jack in the Box. Vamos começar aqui então, vamos ó, temos lances diferentes que nós vamos mostrar pra vocês, temos aqui ó, quatro coisinhas de lanche diferente que a gente vai experimentar nesse vídeo pra vocês. Era pra ter um milkshake de óleo, mas veio errado do Uber Eats, o pessoal do Uber, ou o cara tomou, né? O que acontece? Já pediu uma vez no McDonald's, o cara comeu toda a minha batata, deixou uma batatinha dentro do negócio, ou ele realmente não pegou o negócio, agora eu não sei qual que foi. Vamos começar pelo refri, falar o que o refri... Olha o tamanho, eu pedi médio, médio, tá gente? Médio, isso aqui, eu não sei se eles mandaram errado, mas tecnicamente isso aqui é o médio, isso aqui tem o que? Um litro, dois litros? É muito grande, velho, olha o tamanho disso aqui. E eu pedi, muito maior, hum, e eu pedi do Dr. Pepper, do Dr. Pepper, do Dr. Pepper tem um gostinho, vamos começar já falando do gosto aqui, né? Vocês já tomaram do Dr. Pepper aí, gente? Vocês gostam do Dr. Pepper? Ele tem gosto de... Não... Passa de dente tutti-frut, é uma passa de dente tutti-frut, tem gosto de Dr. Pepper. Você já tomou do Dr. Pepper, você já tomou? Já, não gosto. Fazia muito tempo que eu não tomava, é um gosto bem diferente, né? É, bem ruim. Quer dizer, vai ter que ir por muito tempo, tem dois litros de refrigerante aqui, eu acho, hein? Vamos começar por aqui, ó, que eu não quero nem saber o que é isso, vamos lá começar por isso aqui. Eita, isso aqui é diferente, gente. Olha só isso aqui, que vocês estão vendo nesse exato momento, sabe o que é? Que eu nunca comi, vocês vão viver comendo isso pela primeira vez. Fernando, laga de ser burro, isso é um nugget. Isso não é um nugget, tá? Nugget de frango, você tá achando que isso aqui é um nugget de frango? Chicken nuggets? Não é um chicken nuggets. A gente vai comer isso aqui agora. Você não vai, você não vai gostar. Não, você vai gostar. Não, sei lá se você vai gostar. Você não vai adivinhar o que é isso. Adivinha, professor, porque você não viu eu pedindo. Eu imagino nenhuma coisa diferente, você não sabe o que é isso, sabe? Não, mas já que é um nugget, eu vou deduzir que é um parecido com aquele do Alasca, que tinha milho e ralapenho rapalento, eu não sei como é que fala muito. Olha só, gente. Olha por dentro desse nugget aqui, olha isso. Tá vendo isso aqui? Você sabe o que é isso, produção? Você consegue entender aí pela câmera? Parece, milho e cheddar. Não, mano, você não vai acreditar que o americano fez. Ele fez um nugget de mac and cheese. Nugget? Não, nugget de mac and cheese. Olha isso aqui. Isso aqui, eu vou tentar tirar pra vocês aqui, mano, não é possível. Mac and cheese, olha, isso aqui é aquele macarrãozinho que vende, que o americano come muito. Os caras fizeram um nugget disso. Imagina só você na sua casa agora comendo um nugget de espaguete. Nugget de macarrão cotovelinho, que é tipo um mac and cheese. Faz sentido? Não. Nenhum. Mas é bom, pelo menos? Não, não é. Não é bom, não é que não é bom. É mac and cheese. Não faz sentido. Mac and cheese é bom. Mas não no nugget. Deixa eu ver. Não, experimenta, toma. Mano, nem tem textura de nugget também. É muito estranho. O que você achou? É. Não é ruim? Eu prefiro do que eu falo. Primeiro, é salgado, bem salgado. Muito salgado, esse molhinho aqui é muito salgado. Bem salgado. Não é saber se é aquele molhinho, o que que é. Aí você morde um negócio que é crocantezinho, que é a parte boa, e aí vem aquela... Mas isso aqui, detalhe, tá gente? Isso aqui não tá crocrante. Crocrante? Gente, vamos lá. Minha nota disso aqui vai ser o quê? Sua nota aqui é produção? 4. 4 de 10? 4 de 10. A minha é 4... Não, eu acho que menos. 3 de 10. Dr. Pepper é melhor. Eu acho que agora tá ficando mais gostosinho. Então é tudo seu. O aftertaste. Tudo seu aqui, ó. Nuggetão pra produção. Nugget de McEntee's pra ela. Todinho seu. 4 de 10 da produção. 3 de 10 do Fernandinho. Dr. Pepper 5 de 10. E o seu, Dr. Pepper é o quê? Eu não tomei ainda. Mas você já tomou. Qual que é a sua nota? Mas faz muito tempo, eu não lembro. Eu também não tava lembrando do gosto, não. Só sei que é ruim. Pior que tá um ruim que é bom, sabe? Um ruim que vai ficando bom e um bom que vai ficando ruim. Ó, vamos lá, gente. Gente, a segunda opção aqui agora. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lanche campeão aqui que já ganhou. Com o melhor fédia de fast food graças a esse lanche aqui. Jack in the Box não tem na costa leste, viu? Só que tá na costa oeste, eu nunca vi. A segunda opção aqui que veio pra gente, que veio complementando o lanche, tá? Isso aqui é um complemento do lanche. É o Onion Rings. Muito conhecido aqui nos Estados Unidos também. Óbvio que você no Brasil já comeu Onion Rings. Já deve ter feito Onion Rings. Mas aqui nos Estados Unidos é uma agulha muito popular. É tipo frango frito aqui, sabe? Essas paradinhas daqui que é muito popular. Então, Onion Rings é uma parada muito popular. Tem restaurantes, enfim. Eu falei a palavra pra pular dez vezes. Eu vou experimentar. Eita. Tá estragado. Tá amofado. Não tô vendo, amor. Por que você que vai estragado? O refrigerante salvou minha vida, você refrigerante. Mano, não tá com... Mano, mano. Eu não sei se é porque é de rede de fast food. De Jack in the Box. Melhor rede de fast food todas. Até então, não tá... Não tá... Melhor não, hein? Não sei porquê, mano. Isso aqui tá com gosto de... Sabe fritura? Quando você põe muito pra fritar. E aí fica lá no óleo muito tempo. Tá com gosto de... Tá encharcado? Experimenta. 5 de 10. Tá melhor ainda que esse negócio ruim aqui ainda. Não tá com gosto de óleo? Ou é brisa minha? Tá fria, né? Tá fria com gosto de óleo. E acabou de chegar, viu, gente? Literalmente. Chegou e a gente foi gravar. Mas não tá ruim. Eu acho que se ela tivesse quentinha. Na hora, estaria boa. 5 de 10 aí pra você? Pra mim, 7 de 10 porque tá fria. 7 de 10. Você gosta então disso aqui? Você falou que não gostava? Não, eu não sou muito mais. Eu prefiro barro da frita. Nossa, imagina se ela gostasse. 7 de 10 ela não gosta. Não, mas eu tô sendo justa. Eu tô julgando pela coisinha. Dois lanches pequenos. Vamos ver, ó. A porção dos dois vem assim, nessa quantidade, tá? É a média, tá? A porção média vem nessas quantidadezinhas aqui. Tá aberto aqui. Vocês conseguem ver. Essa é a porção do bagulho. Essa é a porção do outro. Duas porçõezinhas médias. Vamos colocar aqui de lado. E vamos pegar agora um lanche de frango. Esse lanche aqui é o lanche deles de frango. Eu achei interessante. Eu acho que aqui já vamos começar a ver uma coisa diferente. O lanche de frango é feito com croissant. Não é um pão, é um croissant. Não é um pão no vídeo. É porque foi amassado, né? Ó, vem bacon, cheddar, bacon, cheddar. Ah, tem dois queijos. Vem um American? Será que isso é American ou Swiss? Parece queijo American com cheddar. Quatro fatiasinhas de bacon. E o frango. Vamos testar esse lanche aqui agora. Não tem uma saladinha. Verdade, não vem um tomatezinho. Não vem um tomate, não vem nada. O molho parece que é maionese. Parece que é maionese. Cheiro de ranch, na verdade. Eu acho que é ranch. Já comeu ranch, gente? Bem diferente, tá? Esse lanche, gente. Achei interessante comer ele. Por quê? Achei interessante pra irmão. Só tá comendo. Eu gostei de fazer de melhor nesse canal. Gente, sabe o que eu acho interessante? Eu acho muito interessante porque tem gosto, muito gosto de croissant. Então parece de fato que você tá comendo um croissant. O frango é bom. Muito melhor do que o Burger King. O Burger King nos Estados Unidos tem o pior frango de todos pra mim. Não gosto. Disparado. O Burger King tem o pior. O McDonald's tem mais ou menos. Não, ainda não tem gosto de frango. O Chicken Filet é o melhor frango de todos. E esse aqui, bem bom frango. Gostei. Frango tem gosto de frango mesmo. Não é aquele negócio que é aquele mistureba. É, que é pintinho misturado com o resto. Esse aqui não é pintinho misturado com o resto. Esse aqui tem gosto de frango mesmo. O queijo é bom. O bacon tá novinho. Hum, bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Esse aqui é nota 9 de 10. Bom, eu amei esse lanchinho aqui. Esse lanchinho pra mim foi, até agora, o melhor que veio. Ah, e vem dois bagulhos de frango. Eu não falei isso pra vocês, né? Mas vem um negocinho de frango aqui e outro aqui. Aqueles tão meio desconjurados. Veio muito amassadinho, né, mano? Esse lanche era pra ser tipo um júnior da vida, sabe? Tipo um lanche que não é pra ser aquele puta lanche grandão. Eu acho que era isso. Vamos colocar de lado. Outra coisa que eu gosto de frisar, eu falo isso em todo vídeo, mas é muito importante frisar, é que aqui o desperdício é zero. Poucas vezes da minha vida eu joguei comida fora. No geral, porque comida é sagrada e você tem que comer comidinhas ainda. Mas quando você paga, você vai comer a comidinha, amigo. Você tem que comer tudinho. Vamos aqui para o último lanche. Vamos, vamos... Já abriu, eita. Pera, pera, pera. Vamos forrar aqui um papelzinho aqui que vai fazer agora. Eita, eu acho que caiu um negocinho aqui. Bom, vamos aqui agora colocar o lanche. Eita, olha o tanto. Esse aqui tem muito ketchup, hein? Vamos tentar abrir esse pão para eles verem, produção, porque esse aqui é o lanche campeão. Esse aqui foi o lanche campeão. É esse, o abençoado? Esse é o abençoado campeão que a gente viu nos brog por aí. Olha só. Esse daqui... Isso é o quê? É mostarda, ketchup e maionese, não é? Mostarda, ketchup. O famoso molho rosê sem estar feito molho rosê, né? Molho rosê vai mostarda? Vai tudo. Depende do que você está fazendo. Você coloca aí, você que está me assistindo aí, você coloca mostarda no molho rosê. Eu já coloquei e fica gostoso e minha mãe me ensinou que coloca, não sei... Cada um faz de um jeito, né? Eu sou do time ketchup e maionese só. Mas tem como pôr mostarda também, ó. Aí vem um hambúrguer. Um hambúrguer não é muito grosso. Não é muito grosso o hambúrguer. Um pãozinho bonitinho. Aí vem o cheddar dentro, com outro queijo também, ó. Ele vem se desfazendo. Olha, tá bem bonito isso aqui. Tá bonito? Olha só como é que ele vem. Muito bom. Entre um hambúrguer e outro vem queijo e no final... Não vem queijo, não. No final é pãozinho. O queijo está no meio. Está no meio do hambúrguer, velho. E é só isso. De novo, Jack in the Box não tem... É tipo assim... Salada? Para que salada? Não vamos gastar com tomate, alface, porque todo mundo joga o picles fora do McDonald's. Então não vamos colocar nada. A galera gosta sem nada. E o Jack in the Box, tudo que veio, veio sem alface, sem nada disso, né? E nem tem bacon também. Como é que esse lanche conseguiu ganhar o melhor lanche sem bacon, né? Vamos descobrir? Nesse momento aqui que está muito difícil de comer isso aqui. Está cheio de moito. Nossa. Pô, carne gostosa. Sério? Muito boa. Então a gente já sabe do quanto que eles ganharam. Foi com a carne do hambúrguer. E o molhinho também fica bem gostoso. Muito bom. Você recomenda? Com certeza. 9 de 10. 9,5 de 10, na sinceridade. Sabe por quê? Esse lanche... Ô, diabo. Tos da porra. Comendo aqui fora, aqui na minha varandinha. E o cara vem me buzinar perto da minha casa. Gente, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Sabe a carne? É um... A carne do Big Mac. Você gosta da carne do Big Mac? Você que está assistindo, você gosta de Big Mac? Se você gostar de fast food e gostar do Big Mac, parece a carne do Big Mac, só que melhorada. É melhor do que a carninha do Big Mac, esse daqui. Por incrível que pareça. O Big Mac vai ter dois hambúrgueres, alface, que tem um molho especial, cebola fixe, molho com jangelim. Esse daqui não. Esse daqui não tem um molho especial, cebola fixe, molho com jangelim não tem. Gente, eu nem sabia que o Fernando sabia falar isso. Você não gostou de comercial? Cadê o McDonald's? Eu preciso de patrocinar esse canal. Todo mundo sabe. Você que está assistindo, você sabe. Não sabia disso que eu estou falando para vocês? Eu quero o McDonald's para patrocinar esse canal. Gente, muito bom. O pão é extremamente diferente. É diferente do McDonald's, no caso. O pão deles é melhor que o do McDonald's. A carne. Agora você não vai perder o patrocínio? Não, tem que falar a verdade. Os caras ganham o melhor lanche. A carne está melhor que o Big Mac. A carne é melhor do Big Mac. O queijo. Está em uma quantidade legal para um lanche que custa esse valor. Gostei. 9,5 de 10. 9,5 de 10? 9,5 de 10, porque tem mostarda. Mostarda é bom. Eu gosto muito forte. Num lanche fica muito forte o gosto. Não sei a opinião de vocês. Gente, então. 9,5 de 10. Eu gostei muito desse lanche. Gente, essa rede de fast food já ganhou com a melhor rede de fast food. Já ganhou com o melhor lanche, que é esse lanche aqui que a gente acabou de comer. Um lanche bem diferente do McDonald's. O refrigerante vem muito grande. Eu gastei 40 conto, mas lembrando que é o seguinte. Vou até ver aqui para vocês e descrever agora o que eu gastei e com o que, tá? Para vocês terem ideia direitinho do que eu gastei. Ó, vou descrever para vocês. Vai ser bem difícil de vocês conseguirem ver aqui agora. Mas, ó, o total que eu gastei foi 40,95 aqui no lanche total. Mas, nesses 40,95 inclui o serviço. Só de delivery, serviço e taxa, deu 8... Eita, caramba. Por isso que foi o cara, gente. Deu 9 dólares só de serviço. Uber mais chip mais taxa. 9 dólares. Chip é gorjeta, tá, gente? Vamos falar aqui para vocês, ó. Esse lanche aqui. Esse lanche que vocês gostaram aqui. Que vocês gostaram. Não, que eu gostei. Quem está comendo sou eu. Vocês têm que comer para gostar também. Eu paguei nele 13 dólares. Nesse aqui, o combo. Com a Onion Rings. A Onion Rings eu paguei um pouco a mais, né? Diferente da batata frita, que eu queria mostrar uma coisa diferente para vocês. O milkshake custa R$ 6,49, mas ele não veio. Então, nesses 40 contos, tem o milkshake que custou R$ 6,49 e que não veio. Então, milkshake grande, sairia esse preço. Esse lanchinho de chicken, que eu falei que é isso aqui, né? Esse lanchinho aqui, ele custou R$ 6,25. E esses bagulhozinhos aqui, mano, vocês acreditam que custaram 5 contos? Total, deu R$ 31,84 e o resto foi tudo taxa e serviço. Demorou? Já mandaram uma mensagem aqui, né? De confirmado, eu vou pedir o refund. E aí, eu deixo nos comentários quanto que eu ganhei o de refund por conta que eles não me mandaram o negócio, né? Se você gostou desse vídeo, amigo... Eu tô começando a achar gostando desse negócio. Você já sabe o que tem que fazer, você tem que deixar um like. Se você não inscreveu, se inscreve, mano. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E se você vier para os Estados Unidos e me encontrar na rua, eu prometo que você paga um lanche desse pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.